Um forte abraço para você, sempre acompanhando a programação da Líder. Nós estamos aqui na cidade de Piauú, onde acontece um congresso técnico para o Campeonato Baiano de Fanfarras. Nós estamos aqui com a presença de Luiz Fernando, ele é o presidente da entidade que monitora esta competição e fala sobre a expectativa para este ano de 2017 com esta entidade, Fernando. Primeiramente, boa tarde a todos da rádio Líder FM 97.9. E assim, para a gente é uma grande satisfação, Valmir. Neste ano de 2017, a CBFFB planejou o ano de 2017 com a grande expectativa de grandes eventos na Bahia, onde vamos estar realizando nove etapas classificatórias, iniciando o campeonato no próximo dia 30 de julho e finalizando o nosso campeonato no dia 10 de dezembro. Mostrando assim que será um grande evento para as cidades, não tenho dúvida, onde vão ser dez municípios que vamos realizar dez grandes eventos e mostrando assim o compromisso das bandas e fanfarras, levando a boa música para os quatro cantos da Bahia. A expectativa é de quantas corporações que participam deste certo ano? Nosso planejamento, hoje estamos aqui na última Assembleia, Assembleia de Filiação das Corporações e Apresentação do Calendário. A expectativa é que vamos contar com 30 corporações este ano participando do nosso campeonato. Na mais diversas categorias, quais são? Sim, exatamente. Temos categorias diferentes. Temos a categoria nível 1, que é até corneto e cornetão, nível 2 até bombardino, com a utilização de dez instrumentos profissionais. O nível 3, que é o nível místico, uma mesclagem de instrumentos profissionais com instrumentos semiprofissionais. E o nível 4, que é o nível marcial, somente instrumentos profissionais. Como é que você analisa a questão do índice pedagógico inserido no processo educacional das fanfarras na Bahia hoje? Olha, hoje acho que as fanfarras têm um grande trabalho hoje, né? Um trabalho social e pedagógico. São projetos que quer querer que a mãe, quer querer que não. Assiste diretamente famílias, né gente? A gente pode ver que as fanfarras são os grandes projetos culturais e pedagógicos nas escolas, onde a gente envolve essa criança, a escola, entendeu? Acho que a fanfarras é um dos melhores mecanismos educacionais dentro dos municípios. Acho que os gestores, aqueles que acreditam, aqueles que investem nas fanfarras, só têm a ganhar. Porque esse é o trabalho para uma grande iniciação de um profissional da música. Agora, quando se pensa em fanfarras, se pensa só em música. Mas existe a parte educacional na arte de dança. O que você poderia falar também da questão dos pelotões coreográficos que estão inseridos nesse processo? Não é isso. A fanfarras também não é só música, não. Tem os pelotões coreográficos, tem as disciplinas, né? A questão do pelotão cívico, baliza, balizador, ginasta. Então são outros pavilhões, outras vanguardas que são desenvolvidas. Um grande trabalho, onde mostra assim todo um trabalho de voltar da música. A gente sabe muito bem que a fanfarras tem um lado positivo, que ela envolve diversas classes musicais. Tá certo? Então, principalmente essas atividades que agregam aqueles que gostam de fazer um grande trabalho na questão artística musical. Então é importante envolver, quanto mais a gente envolve a dança na conjuntura da música, isso é importante, que faz um trabalho conjunto. Agora, a fanfarra, ela tornou-se uma família na Bahia. Muitas vezes o aluno de fanfarra não conhece o seu vizinho, mas ele conhece um aluno de fanfarra e tem mais contato com fanfarras de outros municípios. Como é que você vê esse congraçamento, essa interação entre os alunos e também os professores e agentes? Ah, eu acho isso muito importante, que a Queria Quer Não, a gente aproxima cada vez mais, né? A questão de um trabalho social. Porque a Queria Quer Não, a fanfarra é um projeto que assiste diretamente famílias. A gente vê ali, se a gente vê numa fanfarra 70 jovens, são 70 famílias que estão assistidas diretamente. Então isso é importante quando tem essas caravanas, esses festivais, esses encontros, que a Queria Quer Não, aproxima os municípios, tá certo? Mostra o verdadeiro trabalho que está sendo desenvolvido, na visão de mostrar qual é o trabalho social daquela fanfarra, qual é o trabalho pedagógico em cima daqueles jovens e o que o município pretende para o bem-estar da sua cultura local. Bom, os campeonatos sempre começam no segundo semestre, mas já se pensou no ano todo? Já se pensou sim, essa é uma proposta nossa. Infelizmente, esse ano não conseguimos, porque tudo indicaria que o nosso campeonato esse ano começaria em maio. E a nossa proposta, Valmir, é que a gente comece o campeonato de fanfarras a partir de março, que tira aquela cultura, campeonato de fanfarras, somente depois do 2 de julho, que é a independência da Bahia. Então a gente tem que mostrar que a Queria Quer Não, as fanfarras já estão dentro das escolas a partir de fevereiro. Quando a gente volta do recesso, quando começa o início das aulas do ano letivo, as fanfarras já voltam a ensaiar. Então, Queria Quer Não, o que fomenta essas fanfarras a se dedicar ainda mais pelo ensaio é a participação dos campeonatos. Então a gente está trabalhando para que em 2018 a gente consiga começar o campeonato no primeiro semestre. Queria Quer Não, será bem melhor para toda a Bahia e mostrar que esse projeto é desenvolvido para os 417 municípios baianos. E qual o diferencial da CBFFB em relação às outras entidades no requisito de inovação? A CBFFB é a associação mais nova, temos somente 3 anos de fundado, e assim a gente nasceu com uma perspectiva de mudança. A gente vivenciava assim, não, a gente sabe muito bem que temos que respeitar a visão de cada entidade, cada uma da sua política, a gente tem que respeitar cada pensamento. E nós da CBFFB, quando a gente construiu esse projeto, a gente pensou no diferencial. O que é diferencial? A gente sabe muito bem que não existe gestor que não apoia fanfarra. Às vezes é a forma de interpretação, é a forma de o gestor conhecer. E a gente tem que saber, esse é o papel da associação, a associação tem que estar próximo do gestor, tem que ser parceiro do gestor, ajudar o gestor a entender qual é o trabalho da fanfarra, quais os resultados que a fanfarra tem para a cidade, e nesse intuito que a CBFFB nasceu. A gente gosta de estar sempre no município, debatendo com os gestores, com a prefeitura, com a Secretaria de Educação e de Cultura, e estar próximo à fanfarra, mostrando ela assim, que ela tem uma grande importância para o nosso trabalho. Então a gente não quer somente a fanfarra no momento do campeonato, naqueles 20 minutos na pista, mas a gente quer acompanhar a fanfarra não só no campeonato, mas também na sua cidade, no seu ensaio, e mostrar que aquele é um grande projeto para a cidade. Tá bom então, mais alguma coisa a acrescentar, fique à vontade. Luiz, ele é o presidente da CBFFB, aqui na cidade de Ipiaú, fazendo esse congresso técnico, para realmente trazer o campeonato de fanfarra em evidência em 2017. Não, só tenho a agradecer ali da FM, pelo espaço, assim, parabenizar vocês aqui, né, que é importante, esse meio de comunicação, vocês lidem a audiência, mostrar qual é a importância da cultura, qual é o papel da fanfarra, isso que é muito importante, precisamos cada vez mais mostrar à sociedade que a fanfarra tem um projeto de grande importância para as cidades, e dizer a cada ouvinte, você apoia a sua fanfarra na sua cidade, sua fanfarra tem um papel fundamental para o processo de crescimento da cidade, e na formação dessas crianças e adolescentes, que são os homens e mulheres do amanhã, tá certo, gente? A fanfarra é um dos melhores caminhos, esse é o sentido da música, esse é o sentido da vida. Aqui agora nós estamos ao lado de Kleber Rogério, ele que é o coordenador de jurados, acaba de sair a relação das fanfarras que vão fazer parte da competição esse ano. Kleber, pode citar para a gente aí? Bem, esse ano de 2017, nós temos aí o nível 1 musical, com a Fanesb de Amaragosa, a Fampra de Salvador e a Serra Vale de Salvador. Temos também o nível 2 musical com evolução, a Famusba de Santa Bárbara, a Fandejota de Salvador e a Fandente de Itaberaba. Contém também o nível 2 musical, a corporação Redesc de Santo Antônio de Jesus, a Famuípe da cidade nossa aqui de Piauú, a Fangef da Ilha de Itaparica e a Fanecbe da cidade de Salvador. Contém também o nível 2 musical com evolução, a corporação Renovação da Bahia de Laura de Freitas, a FAMUP de Salvador, a FANAR de Juazeiro e a Paulo VI também de Juazeiro. O nível 3 musical misto, que é o novo grupo que se instalou na associação, temos a Fancruz de Cruz das Almas, a Leões da Bahia de Candeias, BAMAPIC de Gandu e a Falcões da Ilha de Itaparica. O nível marcial contém a fanfarra Olímpica de Dias Dávila, BAMUSFIC de São Francisco do Conde, BAMOC de Dias Dávila, BAMUS de Laura de Freitas, FANCOM de Salvador, FAMUZI de Santo Inês, FANJUCA de Gandu. E finalizando, o nível marcial com evolução, onde nós temos a BAMUARA de Araci, a FANAUSF de Simões Filho e a BANSEGMIS da cidade de Maragujip. E aqui agora nós estamos ao lado de Valério Nunes, ele é diretor de apuração da CBFFB, vai passar para a gente as cidades que vão ser etapas do campeonato baiano de fanfaz. ou prováveis, conjuntamente com as datas, Valério. Muito bem. Primeira etapa, no dia 30 do sete, está uma briga entre Barra do Choça e Muniz Ferreira. A segunda etapa, no dia 6 do oito, é Riachão do Jacuípe. A terceira etapa, no dia 13 do oito, está a disputa entre Santa Bárbara, Cansansão, Pé de Serra e Maragujip. A quarta etapa, no dia 10 do nove, será em Dias d'Ávila, a Copa Olímpica. A quinta etapa, no dia 17 do nove, será em Laje. A sexta etapa, no dia 24 do nove, está uma briga entre Cachoeira, Irará e Canudos. A sétima etapa, no dia 15 do dez, será em Santo Antônio de Jesus. A oitava etapa, no dia 22 do dez, em São Francisco do Conde. A nona etapa, no dia 29 do dez, em Santa Inês. E a décima etapa, no dia 19 do onze, está entre Itaparica e Valença. E a nossa grande final, no dia 10 do doze, está disputada entre Itaberaba, Ipiaú, Juazeiro, Itajuipi ou Salvador. Aqui agora nós estamos ao lado de Marcelo Batista, ele que é o diretor de cultura aqui da cidade de Ipiaú, e fala para os amigos da Lida, como vê um congresso desse, e um pontapé inicial aqui em Ipiaú. Esse congresso é muito importante do ponto de vista cultural, né? Ele traz várias bandas do território da Bahia para uma cidade do sul da Bahia, onde aqui eles possam mostrar seus talentos e a cidade mostrar o pouco que tem. Acho que por isso que é uma das importâncias, né? De a gente estar recebendo um evento como esse. É importante. O pontapé inicial é dado aqui em Ipiaú. Será que a final poderá vir aqui para Ipiaú também? E qual a estrutura que a cidade poderá oferecer? Nós estamos tendo que escolher Ipiaú porque a nossa prefeita Maria das Graças ela tem a fanfarra com a minha dos olhos, né? Então, a cidade que fica no sul da Bahia, no território médio das contas, ela tem estrutura de pousadas, estrutura física, a prefeitura vai dar todo o recurso necessário, a logística necessária para que o evento seja majestoso. E Ipiaú é uma forte candidata a sediar a grande final. Nilton, fale um pouquinho para a gente aí e qual a sua avaliação em relação a esta reunião. Bom, é um prazer muito grande estar falando para todos os presentes ouvintes, né? A FAMUIP, fanfarra municipal de Ipiaú, hoje, na verdade, já temos uma decisão. A FAMUIP irá fazer a final do campeonato baiano de bandas e fanfarras aqui em Ipiaú. É um prazer muito grande, né? Nós fazermos um evento tão grandioso quanto esse. É um prazer muito grande nossa comunidade e nossa cidade receber mais ou menos entre 20 a 30 corporações. Teremos uma grande receptividade aqui na nossa cidade. Será um grandioso evento, um evento muito organizado, com toda a segurança, policiamento. A nossa prefeita, Maria das Graças, está dando total apoio. Temos também o diretor de cultura, Marcelo, uma pessoa extraordinária. Temos o vereador Cláudio, que é o padrinho de nossa corporação. Temos o secretário Alain, o secretário de Educação, também. Vem acompanhando desde há dois anos atrás, quando foi fundada a nossa corporação, no dia 2 de março. Assim, propriamente dizendo, em particular, é uma honra. É uma honra porque muitas querem, poucas conseguem. E foi uma votação democrática. O nosso projeto foi um projeto mais abrangente. Um projeto mais completo. E por esse motivo que ganhamos. E qual o diferencial? Bom, o grande diferencial do nosso evento, ultimamente, muitas bandas reclamam, porque tem uma câmera filmando. Aí, acabam desvalorizando o balizador. Acabam desvalorizando o corpo coreográfico. E teremos tudo isso. Teremos uma câmera fixa só para fanfarras, teremos uma para corpo musical, teremos uma câmera fixa só para o balizador, teremos uma câmera fixa só para o corpo coreográfico. A nível de estrutura, alojamento e alimentação. Todos os nossos colégios contêm bebedouros novos. A gente encontra alguns problemas em algumas cidades, em algumas comunidades. É questão de água potável, principalmente questão gelada. Todos os bebedouros da nossa cidade são novos. E isso já é uma grande ajuda. Iremos dar duas salas de aula para cada corporação, para que possam fazer a divisão masculina e feminina. Assim, ter uma maior organização das próprias corporações que estão vindo para a Ipial. Alimentação? Alimentação também, sim. Alimentação será composto por um sólido, um líquido e duas frutas. Material esse que será decidido na Assembleia dos finalistas, que também há a decidir o local. E na hora da entrega, na hora de citar a corporação, que será vencedora, como é que está armada a estrutura para esse momento de segurança? Bom, teremos dois palcos, um palco só para a equipe da CBF jurados e equipe técnica, e outro palco para receber pessoas de idade, receber deficientes e autoridades. E no momento da entrega dos troféus, no momento ímpar, iremos fazer um isolamento com os seguranças, para que, caso alguma corporação não esteja de acordo com o resultado, se criar algum momento desagradável, o pessoal, se preciso, vai usar sim de força. São pessoas treinadas, capacitadas, são profissionais da área. A Polícia Militar já foi acionada, iremos ter lá total apoio da Polícia Militar, com o estande da Polícia Militar, câmeras, filmando todo o evento, para dar mais segurança. Agora, em relação à questão da corporação, como vem a FAMUIP para o Campeonato Baiano de 2017? Bom, estamos vindo forte, estamos fazendo um grande trabalho aqui em nossa cidade, trabalhamos com pessoas carentes, em um bairro carente. Agradeço muito hoje por ter uma sede própria, temos uma sede da corporação, e isso facilita bastante o trabalho, porque eu posso ensaiar de manhã, posso ensaiar à tarde, posso ensaiar à noite, posso ensaiar aos finais de semana. E a nossa corporação, do ano passado para cá, vem assim tendo um explosivo, um grande avanço musical, né? E na questão também organizacional, né? Para um aluno hoje se inscrever na corporação, caso seja de menor, o pai tem que vir assinar um termo de responsabilidade. Para ele viajar, o pai tem que vir assinar um termo. Sempre viajamos com uma pessoa do conselho tutelar. Temos reuniões sempre de pais. Caso o pai do aluno não vá, claro, quando ele é de menor, simplesmente ele está expulso da corporação. Porque quando temos todo esse apoio para dar a nossa corporação, esse apoio pessoal, né? O poder público dá mais credibilidade, o poder público acredita mais, né? E foi graças a todo esse trabalho que hoje temos total apoio. Quando eu falo total, realmente é total apoio da Prefeitura Municipal de Piauí. Tá bom, então. Nós agradecemos a sua participação aqui. E como nós estamos aqui no início da competição, que é no Congresso Técnico, com certeza Deus vai permitir que nós estejamos também nesta grande final. Nosso microfone sempre às suas ordens. Desde já convido a todos da Rádio Líder, né? É um convite pessoal do regente, Newton Corrêa Matos Filho. É uma honra muito grande ter vocês, você e sua equipe da Rádio Líder, aqui em Piauí, fazendo a cobertura. Se precisar de alguma coisa, pode contar conosco, que estaremos inteira à disposição. Tá bom, então. Então você que está acompanhando a nossa programação, aí nós batemos um papo com o regente. Agora vamos bater um papo aqui com uma aluna da fanfarra Fama Ipe, daqui da cidade de Ipe, Érica Ravena. Fale um pouquinho, Érica, o que representa a fanfarra para você? Bom, a fanfarra para mim representa tudo. É uma família, é uma coisa muito linda de se ver e de se participar. A emoção já é grande bastante. E você estando com várias pessoas que não são, tipo, você estando com sua família é uma coisa linda. Mas você estando com pessoas que basicamente nunca conviveram dia a dia com você, mas passam a conviver, já é lindo. A partir de quanto tempo você participa da fanfarra aqui? Eu estou na fanfarra desde o dia que ela começou, que foi dia 6 de março de 2014. Qual o concurso que mais lhe emocionou? Bom, o concurso que mais me emocionou foi em Taberaba, ano passado, 2017, que foi o dia em que a gente foi selecionado para ir para a final. E foi, tipo, uma emoção muito grande para todos, que todo mundo chorou. O que é que a Fama Ipe traz para o município de Ipe, Aú? Ela traz cultura, união e traz também a vontade de você não só ficar na rua, tipo, sem nada para fazer. Ela traz uma certa segurança para você que participa na fanfarra. Tem história aqui na fanfarra de algum aúno que estava com um problema em sala de aula que depois começou a participar da fanfarra e melhorou? A minha. A sua mesmo? A minha. Explica então, vai. Não, é porque, tipo, eu ia para o colégio e, ao mesmo tempo, eu não estava muito... Estava dispensa. É, minha nota estava bem baixa, bem baixa mesmo, só tinha nota boa em artes. Aí, eles pegaram, eles pegam o nosso boletinho no colégio, perguntam como é que a gente está e, tipo, eles, quando eles pegam o nosso boletinho porque ele vê que a nota da gente está baixa, eles chegam na gente, eles não, tipo, não reclamam, eles, tipo, falam, sua nota está baixa e você precisa melhorar, senão, é capaz de a gente sair da banda, ser afastado, no caso. Então, tipo assim, a gente vai melhorando na nota e quanto mais melhor a nota, vai melhorando na fanfarra. Aí é só você ter a divisória. E que parte você participa da fanfarra? Qual o setor da fanfarra que você participa? Eu já participei de muitas, mas nesse momento eu estou no coreográfico. É? Qual foram as outras que você participou? Eu já fui para o sopro, já fui para a percussão e já fui para o cartel. E desses todos, você se identificou mais no coreográfico? Na verdade, o coreográfico é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, mas o que eu amo mesmo é a percussão. Tá bom, então. Qual a mensagem que você deixa ao aluno, às pessoas, né, que estão participando das fanfarras? Não deixe o amor de fanfarra que você tem passar. Tipo, é uma cultura, mas também diferencia, saiba diferenciar, porque tem muita gente que não diferencia. Enfim, a fanfarra, ela é uma coisa que leva a gente para várias oportunidades. Você conhece gente de fora, é muito bom. Tem a união entre a família, entre todos que participam, que a desunião é uma coisa meio, que não, 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 é o que eu posso dizer, não é a palavra que encaixa certo na fanfarra. Na sociedade. É, na fanfarra, porque a fanfarra, já diz tudo, é um conjunto, tem todo um conjunto de várias alas e de vários setores, de vários diretores e tais, e tipo assim, é toda uma união. E o que é que a sociedade de Piauí vê na FAMUIP? FAMUIP. 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 Em que, como assim? Como é que a população de Piauí vê vocês quando a banda está na praça? Com orgulho? Bastante. A gente vê assim, quando a gente está passando, a gente vê os olhos do pessoal brilhando, porque tipo, aqui já houve outra fanfarra que acabou. Aí a gente está, estamos trazendo outra fanfarra para mostrar que Piauí também tem uma fanfarra, que Piauí também pode. E tipo, eles olham com a gente e dão um lindo sorriso. Isso já é o que a gente precisa. Só o sorriso deles já deixa a gente muito animado. E o que é que você espera da sua banda nesse ano no campeonato? Eu espero que ela evolui. e muito mais do que já está evoluindo, entendeu? E tipo, é né, não vou dizer que isso não... Eu vou falar uma coisa que todas as bandas querem, né? Ganhar, claro. Mas se não ganhar, estamos aí e vamos continuar. E como é o apoio da sua família, você participando da Flamuípe? Minha mãe apoia sempre. Teve uma vez que teve uma apresentação que eu não estava presente, eu estava na casa do meu pai, aí eu cheguei atrasada, ela pegou e ainda ficou chateada porque eu não fui para a apresentação. Ela ficou chateada e tipo, na hora que ela viu, ela, poxa, cadê a ramena que não está aí? Ficou orgulhosa. Ficou, ela sempre olha, sempre vai, ela sabe como é as ordens que tem que ter, que não pode ficar olhar para o lado, essas coisas, ela entende que teve uma vez minha irmã pequena me chamou, aí ela pegou e falou assim que não podia olhar porque eram as ordens da direção, que claro, tem a ordem unida e tal, essas coisas, que não pode olhar para o lado e sempre frente. E na Fanfarra, você cuida ou você é cuidada pelos seus colegas? Os dois, os dois. Eu cuido e sou cuidada. E como é que é o cuidado com a pessoa que está entrando na família? Principalmente as pessoas com a idade abaixo da sua? Bom, é toda atenção que a gente poder dar, eu dou, eu ajudo, chegou lá, é sempre bem tratado, nunca foi maltratado, sempre bem tratado. A gente pergunta qual a ela, ele gostou, mostra tudo, aí se ele ficar, se ele caso venha para o coreográfico, vou ter toda a paciência para mostrar os passos, ensinar ele, ter a paciência, porque todo mundo, não é todos que pegam os passos rápidos. Ou então, os toques rápidos, tem que ter uma certa paciência e isso nós temos. Agora é o seguinte, fala um pouquinho sobre a questão da parceria e também da rivalidade. Qual a fanfare que você entende como parceira sua que ajuda a sua fanfare no momento difícil da competição? Bom, para dizer assim, eu não sei muito bem dessa parte, mas assim, rivalidade, claro que há muitas, mas é só no período em que você está no campo de apresentação. Mas está todo mundo ali de olho em você para saber qual a fanfare que você encara como rival. Bom, eu não sei qual a fanfare que eu encaro, porque eu não encaro, eu não encaro nenhuma fanfare como rival. Fala sério. É sério, eu não encaro nenhuma fanfare como rival. Não. Todas são, eu conheço do meu nível, o nível que eu estou. Todas, todas, eu tenho sempre um amigo, um colega. Aí, eu falo com eles, mas não tem essa rivalidade. Sempre eles estão lá do lado de fora gritando por mim, quando eu estou lá fora eu também estou gritando por eles. Então vamos fazer o seguinte, vamos pôr um ping pong rapidinho aqui. Nada você pode responder em referência à sua fanfare, sim, outras fanfarras, tá bom? Tá bom. Qual o melhor agente que você acha? Ari. Ari. E? Que fanfare? Da FAMUTAM. Qual o melhor pelotão coreografa? FANED. De onde? Itaberaba. Certo. Qual o melhor cívico? FAMIS. É. Qual a melhor corporação? A FAMIS é de onde? Vai dizer o nome da cidade. A FAMIS é de Salinas das Margaridas. Certo. E qual o melhor Mó? Mó? Eu poderia dizer que seria o da gente, mas só que... Não pode. Nesse ping pong aqui tá diferente o seu aí. Eu tinha esquecido. O da... O de Itaberaba também. De... De... O de... Itaberaba. Da fanfare Itaberaba. É, FANED. Qual a melhor fanfare? Melhor fanfare? FANED. É? FANED de onde? Itaberaba. Também? Também. Você tá com uma ligação muito grande de Itaberaba. Eu amo aquela fanfare. É? Vocês participaram da final ano passado lá? Participamos. Ganhou no seu... No seu... No seu grupo? A gente ganhou. Ganhou? A gente ficamos em segundo lugar e fomos pra final. Bom, e em relação a questão de concurso, qual o mais organizado que você participou, que você gostou? Também Itaberaba? Da associação... Da fanfare, da associação que vocês participaram ano passado? E qual é você? Tem... Tem dois. Tem três. E o que você pode dizer? É... Riachão, Jacuípe, Itaberaba, e Salinas. Pronto. Agora, qual foi o momento difícil, assim, na sua fanfare que vocês achavam que não conseguia e depois deram volta pro cima e conseguiu? Itaberaba. E o que foi que aconteceu lá em Itaberaba? Foi porque... com a fanfare de vocês que se transformou em Vitória lá em Itaberaba. O fato do atraso que a gente estava ensaiando, aí estava a gente e outra fanfare, que eu não vou citar o nome. Sim. É... Estávamos... Estávamos ensaiando, aí estavam revezando. Eles ensaiavam, a gente ensaiava uma peça e eles outra. Eles... Acaba que eles foram primeiro que a gente. Eles desceram, não é só que a gente descer, eles desceram de ônibus e a gente de pé, sabendo que a gente era na frente deles. Na hora que eles viram a gente, eu não sei bem o que foi que ocorreu, se eles viram ou não viram. Passaram na nossa frente, a gente perdeu o ponto. Aí pronto, a gente já estava, tipo, desanimado, a gente estava muito querendo para a final, entendeu? Aí já teve gente chorando, eu mesmo chorei, porque eu sabia que a gente não ia mais conseguir. Mas graças a Deus a gente conseguiu. Tá bom, então. Então vamos agora para você olhar para a câmera lá e deixar uma mensagem a todos os integrantes, todos os alunos que participam, que sejam veteranos, que sejam novatos de fanfare. Não desistam dos seus sonhos. Apesar que vai ser um sacrifício para vocês continuarem, porque muitos vão dizer que isso é coisa de perca de tempo, é coisa besta para vocês continuarem, mas é isso aí, continuem. Tá bom, então? Valeu, obrigado. De nada. De nada.